Para conduzir os nossos filhos à glória, não tem outro caminho. É o caminho da obediência e dos sofrimentos. Primeiro da nossa parte como pais. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, a que Deus escreveu. Não obedientes à filosofia moderna, às técnicas modernas, às ideologias modernas de como se devem criar filhos. Não, mas ao que a Bíblia, a palavra de Deus fala. E nós vamos sofrer. Criar os filhos, por um lado é gratificante, por outro lado é um sofrimento. Você vai ter de se negar, você vai ter de se sacrificar, você vai ter de aplicar a palavra de Deus. E dói, muitas vezes dói aplicar a palavra de Deus. Agora, esse caminho do sofrimento, da obediência, da obediência, do sofrimento, não é só para nós. Os nossos filhos também precisam aprender a obedecer. E isso vai ser um sofrimento para eles também. Os pais modernos hoje, de acordo com a ideologia moderna, de acordo com a psicologia moderna, não, nossos filhos não podem sofrer, não. Tem que dar tudo para eles, tudo o que eles quiserem, tem que deixá-los no conforto, numa boa. Não, isso é algo, desculpe falar assim, algo da iniquidade, algo diabólico, algo demoníaco. Isso é conduzir os nossos filhos para as mãos, para os braços do anticristo, o iníquo, o homem da iniquidade. Se você e eu queremos conduzir os nossos filhos à glória, eles precisam aprender a obedecer. A obedecer a Deus e, principalmente, a palavra de hoje, obedecer a vocês como pais. Obedecer. E eles vão sofrer. Vão sofrer. Vão sofrer mentalmente. Vão sofrer emocionalmente. Mas também é necessário que eles sofram também fisicamente. Queridos irmãos, não aceitem o que se prega hoje nas igrejas evangélicas. Pare de sofrer. Tudo numa boa. Ore uma oração de poder e não vai ter mais doenças, não vai ter mais sofrimentos. Vai acontecer todos os milagres. Milagres acontecem sim, mas não desse jeito. Não desse jeito. O milagre acontece quando nós praticamos a palavra de Deus. E daí, os problemas financeiros desaparecem, as enfermidades desaparecem. Não é assim, não. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele, também com Ele seremos glorificados. Conduzir os nossos filhos à glória? Sim. Mas temos de sofrer com Ele. É o caminho do sofrimento. Atos 14, 22. E fortalecendo almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Traduzindo melhor, esse versículo é, para entrar no reino de Deus, é necessário que passemos por muitas tribulações. Eu creio que, queridos irmãos, vocês, pais, já estão sofrendo. Muitos de vocês já estão sofrendo. Quando a criancinha é pequenininha, o nenenzinho, o bilu-bilu, não tem muito sofrimento. É quando chega na idade da pré-adolescência. Adolescência, quando entra já rebeldia, quando entra desobediência, quando entra aquelas questões perigosas que podem comprometer o futuro dos nossos adolescentes e jovens. Aí nós sofremos. A questão é, você prefere sofrer agora por uma pequena janela de tempo, em que seus filhos são pequenos. Na criação de seus filhos, sofrer um pouco agora ou sofrer lá na frente, pelo resto da vida, sabendo que seus filhos foram pelo caminho errado. Sofrer nós vamos sofrer. Se você investe no seu filho hoje, sofrendo um pouco, você vai ter muita alegria para o resto da vida. Se você hoje quer se poupar, não praticando o que a palavra de Deus nos fala, fugindo dos sofrimentos hoje, na criação de seus filhos, quando eles são criancinhas ainda, lá na frente, vai haver muito sofrimento para o resto da vida. É uma questão de quando, em que janela de tempo você quer ter o sofrimento. Queridos irmãos, quem criou os seres humanos foi Deus. Deus que nos criou. Ele sabe como lidar com cada um de nós. Ele conhece como nós somos feitos. Hoje, queridos irmãos, o contexto do mundo em que vivemos hoje é o mundo da iniquidade. Hoje age a iniquidade. Estamos hoje debaixo da ação do mistério da iniquidade. Isso tem sido falado bastante ultimamente na palavra profética. E as características da presente geração, qual que é? É a rebeldia. O mundo inteiro é caracterizado pela rebeldia. E a geração jovem, a geração de adolescentes, a geração de crianças é o alvo do anticristo hoje. Especialmente as criancinhas que estão crescendo agora. Os pré-adolescentes, os adolescentes. Esses são o alvo do anticristo, que vão ser os seguidores do anticristo. Então hoje, eu acho que muitos de vocês já sentem isso na pele. A rebeldia dos seus filhos pré-adolescentes ou adolescentes. Rebeldia contra toda autoridade. Autoridade dos pais, autoridade dos professores. Hoje eu sinto pena dos professores. Sinto dó deles. Eu oro pelos irmãos que são professores. Sofrem muito na escola. Já não tem respeito mais à autoridade. Isso é iniquidade. É iniquidade pavimentando, queridos irmãos, o caminho para a aparição do anticristo. Mateus 24, 12 fala. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. São os dias de hoje. Hoje, criar os filhos é extremamente difícil. Que Deus possa conceder a vocês, queridos pais, o poder, a sabedoria, o discernimento, a comunhão entre o pai e a mãe, entre o marido e a mulher, para saber como criar seus filhos. Pois os homens serão egoístas, amadores de si, amantes de si, avarentos, amantes do dinheiro. Essa é a tradução literal. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Aí está. É uma característica dos tempos do fim. Ingratos. Muitas vezes, nossos filhos, além de serem desobedientes, são ingratos, são irreverentes, desafeiçoados. E aí continua. O resto das características. Eu não vou continuar a leitura. Eu só quero mostrar isso. No tempo do fim, os filhos serão desobedientes aos pais. Nós vimos em 2ª Tessalonicenses, ultimamente, o estudo sobre o anticristo. Em 2ª Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, hoje existe um desvio da palavra de Deus. Isso é chamado apostasia. Apostasia quer dizer um desvio. Hoje a palavra de Deus, que antes era referência, hoje já não é mais. Antes a palavra de Deus era referência, era inclusive a base das constituições. Hoje não. Hoje há uma reviravolta. Há uma inversão dos valores humanos. Então, existe hoje a apostasia. Primeiro tem que haver apostasia para que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O homem da iniquidade, anomia, sem lei. O qual se opõe. E isso explica porque hoje os jovens, adolescentes, em geral, se levantam. Também se opõem e se levantam contra tudo que chama autoridade. Aqui, no versículo falado, se chama Deus. Deus aqui representa autoridade. E é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 8, a primeira parte. Então, será de fato revelado o inico. O inico, o homem sem lei. O homem que não se submete a nenhuma lei. Ele vai poder, o anticristo vai poder fazer tudo o que ele quer porque não tem lei nenhuma sobre ele. Hoje é exatamente isso. Cada um acha que pode fazer o que quiser. E hoje, os jovens e os adolescentes que não têm Deus, que não são criados adequadamente, que não são disciplinados adequadamente, vão por esse caminho. Queridos pais, a palavra que eu estou falando hoje, na verdade, eu não quero decepcionar ninguém. Não é para os pais que já têm filhos adolescentes, nem para pais que já têm filhos jovens. Para vocês, eu só posso dizer uma coisa. É oração e jejum. E tentar remediar o que não foi feito. Se vocês fizeram, praticaram a palavra de Deus, Deus vai honrar vocês e vocês têm paz na sua família. Eu creio nisso. Mas agora, se hoje, você tem filhos adolescentes, já rebeldes e jovens, que não querem muito andar no caminho do Senhor. Não é muita coisa que a gente pode fazer. Você ainda pode tentar. Daí tem que tratar dos seus filhos, adolescentes ou jovens, como uma pessoa para quem você vai pregar o Evangelho, de quem você está cuidando. existe, queridos irmãos, um fator muito importante que se chama misericórdia de Deus. Mesmo que eu, talvez, eu não tenha tido, não tenha cumprido a minha parte de pai e de mãe, não tenha ensinado meus filhos, Deus teve misericórdia. Talvez porque Deus tenha um objetivo muito especial para o meu filho e minha filha. E Deus fez algo especial. E eles estão hoje nos caminhos do Senhor. Não é por causa do meu mérito, não é por causa do que eu fiz, mas porque entrou o braço da misericórdia do Senhor. Existem casos assim. Mas, na maioria das vezes, Deus não intervém dessa maneira. O que o homem semeia, isso também ele colherá. Só se lembrem disso, queridos irmãos. Não esperem colher algo que você não semeou. Por isso, o meu encargo é para os pais que ainda não têm filhos e planejam ter, ou para os pais que têm filhos pequenos ainda, antes da idade da pré-adolescência. Nessa idade em que dá para fazer alguma coisa ainda. Porque quando chega na pré-adolescência, a mente do adolescente já está formada. Aí, realmente, o nosso filho pré-adolescente, o adolescente já é jovem, é como se fosse alguém para quem você vai pregar o Evangelho. Como se fosse, entre aspas, está certo? Como um incrédulo para quem você vai pregar o Evangelho. E também eu aprendi no cuidado com adolescentes e pré-adolescentes, que todo pré-adolescente e adolescente, você deve cuidar dele. Especialmente para os irmãos que cuidam do serviço de pré-adolescente e adolescente, cuidar deles como se eles fossem incrédulos. Porque apesar de eles terem sido criados em uma família cristã, muitas vezes os pais não semearam adequadamente. Então, não confiem muito no fato de eles estarem sentados lá, mas a cabeça deles está longe. Então, tem que repetir. Tem que pregar o Evangelho, pregar, pregar, pregar o Evangelho para eles, até que esse Evangelho um dia brote nos seus corações. Então, essa palavra que eu estou falando é para os pais que vão ter filhos ou têm filhos pequenos, antes da pré-adolescência. Espero que os outros pais não fiquem decepcionados. Nós podemos orar, eu tenho o poder da oração, e podemos remediar. Pegar os princípios que estão sendo falados hoje. Só que muitos princípios que eu vou falar hoje, vocês não podem mais aplicar para os seus filhos que são maiores já, que têm mais de idade, adolescentes ou jovens. Não dá para aplicar mais. O que eu vou falar hoje se aplica especificamente para os pais que têm filhos bem pequenos. Não dá para aplicar mais.